O comércio de Teresópolis se prepara para os turistas que vão subir a serra e visitar a cidade. E como nós não estamos só na sua casa, estamos também na telinha da internet, os comerciantes vão mandar recados para esse pessoal que está subindo. Venha visitar Terê, venha conhecer nossos bares, nosso comércio, Diário TV. Os comerciantes começam a se animar com a chegada do fim de semana. Ricardo Amorim, da loja Porta Joias, tem a preocupação com o aquecer da economia. Olha, o comércio está normal, a tragédia foi na periferia, o centro da cidade, a cidade está intacta, a feirinha está intacta, o comércio todo. É necessário que as pessoas venham à cidade, que frequente os restaurantes, compre, não há risco nenhum na cidade, nada que possa preocupar. Então é bom que as pessoas venham até para fomentar, para a coisa não ficar ruim, porque o ruim já foi. Agora a gente tem que salvar, né? Nas lojas, o clima é de descontração. Mostra bastante otimismo e esperança. O gerente da Tribus, Emerson Carvalho, falou sobre os pontos turísticos da cidade. Os pontos turísticos estão todos lindos, maravilhosos, né, cara? O Parque Nacional, Comari. Domingo mesmo eu estive na subsede da Serra, o parque está bonito, está bem cuidado. É o que tu falou, os pontos turísticos não aconteceu nada, graças a Deus. Infelizmente aconteceu esse problema, mas Terezópolis está com 90% em ordem, tudo funcionando, está tudo direitinho, hospital, a feirinha está bombando. E vamos lá, vamos seguir em frente, se Deus quiser. Os donos de restaurantes também convidam os turistas para voltar a saborear a cozinha teresopolitana. É, doutor, eu queria falar para o pessoal aí que está em casa aí, principalmente para os cariocas, os turistas, que a cidade está de pé, cara. Os hotéis estão prontos, o comércio está animado, os restaurantes e os bares estão bombando. E dizer que a cidade está de pé, está inteira, de braços abertos, esperando o pessoal para vir visitar a gente, para voltar a encher a cidade no final de semana. O comércio aproveita alguns artifícios para atrair os clientes, como promoções e parcelamentos bastante interessantes para facilitar a vida do cliente turista e dos teresopolitanos que já voltam a encher as ruas de Terezópolis. Os lojistas mostram otimismo e informam que a cidade está 100%. O comércio está com tudo para o movimento do fim de semana. Na verdade, o pessoal fala muito, as pessoas gostam de tornar uma tragédia maior do que muitas vezes ela é. Realmente houveram vítimas, houve um grande estrago, mas Terezópolis não se resume somente às localidades atingidas pela chuva. Terezópolis é uma imensidão, Terezópolis tem o Parque Nacional, tem a Grande Acomari, tem o centro da cidade, que tem muito movimento. E os turistas que vierem a Terezópolis vão encontrar, com certeza, muita coisa para conhecer, muita coisa para aprender, muita coisa para se encantar. A Terezópolis não se resume só às áreas afetadas. Terezópolis é toda uma região, é todo um povo, é todo um pessoal interessado em atender bem. O vendedor Sandro Lopes convidou a todos os turistas que nos acompanham pelo site www.odiariodeteresopolis.com.br a virem curtir a cidade. Olha, venham a Terezópolis, venham participar da vida cotidiana, venham conhecer um pouco, sentir o clima agradável da região serrana, que vale a pena. É um lugar bom para se conhecer, tem pessoas simpáticas, tem pessoas legais, você vai ser muito bem recebido. E que venham todos a Terezópolis aproveitar tudo que ela tem de bom, o ar puro da serra e as suas belezas naturais, se reerguendo com fé e ajuda de todos. Terezópolis.com.br